O Kong fica infeliz. O Kong fica infeliz. Caralho, Riko. Que mirinha, cuzão. CUSÃO? Tchau, dois. Nossa. Tem todo... pra todo mundo aberto, hein. Vem me ajudar, cara. Vem me ajudar. Nossa! Nossa! Caralho, você é muito bom. Relaxa, derrubou. Tá aí puxando. Ct, ct. Ct, ct. Pode tudo, pode tudo, velho. Porra! Mano! Riko! Lindo, Riko. Mano. Caralho, Riko. Riko! Ficou. Abre, Riko. Ficou. Ficou, gente! Ficou, gente! Ficou, Ficou, Ficou. Ficou, Ficou! 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 Oh my god!